Agora pode começar Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão que é mídia Para estucada no condição Eu não tô sozinho não Eu tô com o Mano Zigão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Tô tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão que é mídia Para estucada no condição Eu não tô sozinho não Eu tô com o Mano Zigão da Brasília Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Pratiktok 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 Pratiktok